E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês E no vídeo de hoje Eu vou tá andando aí com o Gol, né? Eu tô andando com o Gol, tô depenado Como vocês podem ver, ó, tá tudo... Tá sem nada aqui o carro, tá sem banco Tá sem carpete, sem nada aqui, tô depenado A única coisa que ele tá é com o banco do motorista que eu coloquei aqui Pra mim fazer o vídeo, né? Pra eu poder andar com o carro E no vídeo de hoje O que que vai ser, né mano? Eu vou tá andando com o Gol aí Desse jeito, depenado E eu vou tá também testando aí o radiador dele, né? Porque quem assistiu o vídeo passado Sabe que eu troquei o radiador do Gol, né? E até então eu não saí com o carro, né? Eu não andei ao ponto de esquentar Eu até andei com ele, mas foi só Ali da loja do meu tio, né? Que eu tava lá na loja do meu tio Foi só dali até em casa, né? Então o carro nem chegou a esquentar O carro nem esquentou em nada E eu vou tá andando com ele agora Vou deixar ele esquentar, né? Vou ficar aqui de olho na temperatura dele E eu quero ver, quero fazer o teste Pra ver se tá tudo certinho Pra ver se a temperatura do carro vai tá normal Pra ver se a ventoinha do carro vai acionar, né? Pra ver se tá 100%, né? Como eu tirei o radiador ali E coloquei o outro Eu despluguei ali os negócios da ventoinha e tudo mais Eu vou fazer esse teste aí pra ver, né? Pra ver se o radiador novo tá bom, né, mano? Pra ver se não vai dar nenhum problema Pra ver se o carro não vai esquentar e nada Eu acho que não vai ter nenhum problema, né, mano? Mas é bom sair e testar E esse vídeo aqui, como ele vai ser um vídeo mais de boa É... não vai ter nenhum assunto assim muito... Não vai ter muito conteúdo, vamos colocar assim, né? Eu vou tá aí mandando salve pra algumas pessoas, né? Que me pediram Já faz um tempinho já eles me pediram no Facebook, né? Só que aí o que acontece? Eu tava fazendo o vídeo E os vídeos que eu tava fazendo Tava, tipo, muita correria, tá ligado? Tava muita... Tinha muita coisa pra falar no vídeo Muito conteúdo E aí acaba, tipo, ficando muito... Acaba ficando ruim, né, mano? Mandar salve nesses vídeos assim, né? E hoje, como eu tô fazendo um vídeo mais de boa Tá mandando salve pra galera aí que me pediu E a primeira pessoa que me pediu, mano Foi o Gabriel Gabriel Hidalco de Souza É... ele é um inscrito do canal, né? Eu tenho ele no Facebook Ele me segue no Instagram, né? Eu também sigo ele Esses dias a gente conversou um pouco Ele é lá de Santa André, se não me engano São Paulo, né? Ele é bem gente boa aí Escreto no canal Tá acompanhando sempre a gente Então, tá aí seu salve Tem o Elielso Silva E o César Azevedo também Que me pediu um salve Eles estão lá no Facebook também Esse daí eu não conversei com eles, né? Mas eles acompanham o canal também Então, tá aí salve pra vocês E também eu quero mandar um salve pro meu amigo Do canal 013 Eu vou deixar o canal dele na descrição aí, beleza? Vai lá e dá uma conferida Ele filmou bastante carro legal lá Bastante carro da hora Quem puder Dá uma força no canal dele lá Se inscreve lá, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição E bom, o Golf tá depenado, né? Como vocês podem ver Tá sem banco, sem nada, mano Esses fios aqui São os fios do som, né? Da parede de som Que vai aqui pra trás Quero limpar os bancos dele Então por isso que eu ainda não montei esse carro Mas provavelmente Eu não sei se hoje ou amanhã Eu vou fazer o vídeo Limpando os bancos Porque eu também quero montar esse carro logo, né, mano? Não aguento mais ver esse carro desse jeito Então provavelmente aí, ó O próximo vídeo Oxi Então provavelmente aí O próximo vídeo do canal O próximo vídeo vocês já vão ver aí Eu limpando os bancos, né? Provavelmente o próximo vídeo vai ser esse E aí eu já quero montar o carro, né? Porque já tá na hora, né, mano? Porque eu não aguento mais ver o carro desse jeito E cara, aqui na minha cidade tá um calor Vocês não tão nem ligados, mano Eu tô suando aqui, velho Ainda bem que a câmera... Olha, tá vendo? Tá verona, top Rebaixado, velho Ainda bem que a câmera fica aí em cima da cabeça, mano Porque senão Ela ia ficar toda molhada de suor, cara Porque eu tô suando de um jeito aqui dentro Que vocês não tão ligados, velho Aqui na minha cidade tá fazendo muito calor Mas é muito mesmo Tá complicado, hein? Coloquei a gasolina no gol, né, mano? Que tava baixa a gasolina Tava precisando de um... Colocar um pouco de gasosa no bicho Então é isso aí, mano O vídeo é esse É... A temperatura dele até agora tá normal, né? Não passou do... Do esperado aqui A ventoinha dele acho que já acionou A ventoinha dele acionou já Então tá tranquilo E eu quero mandar um saldo pra todos vocês também Que assistem o vídeo aí, beleza? Que estão sempre assistindo o canal Sempre acompanhando os vídeos Muito obrigado a todos vocês Continue sempre acompanhando o canal aí, mano Dá like no vídeo É... Se inscreve no canal aí Se você não for inscrito Porque isso aí não custa nada E você vai tá ajudando aí a gente, né? Vai tá motivando aí a gente Fazer cada vez mais vídeos, né? Então é isso aí Muito obrigado a todos vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima Fui! E aí